O portal AgroLink está aqui na 25ª AgriShow em Ribeirão Preto. Estou aqui com o Ivan Moreno, diretor executivo da Bayer aqui na região central. Ivan, a Bayer já é conhecida aqui na feira, mas esse ano vocês estão trazendo uma coisa diferente, né? Sim, a Bayer já participa da feira do AgriShow já há alguns anos. E esse ano a gente está trazendo para a feira uma espécie de uma comemoração sobre o nosso programa de relacionamento com o produtor rural. A gente montou esse programa que chama Rede AgroService há cerca de dois a três anos. E esse ano a gente atingiu a marca de mais de 110 mil produtores, com mais de 500 serviços sendo oferecidos dentro desse portal. Então hoje aqui na feira, e durante todos os dias da feira, a gente está mostrando para os produtores rurais e para os visitantes a abrangência desse menu de serviço que a gente tem e como que eles podem ter acesso às tecnologias que estão disponíveis dentro da Rede AgroServices. E como é que funciona? A Rede AgroService, ela funciona, ela tem uma mecânica muito parecida com a de um programa de fidelidade. Então na compra de produtos da Bayer, o produtor ele adquire pontos, ele acumula pontos, e esses pontos podem ser trocados principalmente por serviços. E a gente tem duas linhas claras de serviço. Uma linha que são serviços mais voltados para a agronomia, serviços que ajudam o produtor na produção rural, no dia a dia dele, e serviços de gestão e marketing, que também ajudam o produtor a organizar a empresa dele e a criar um modelo de agronegócio mais sustentável. E quais são as expectativas para a feira esse ano? Bom, as expectativas são que a gente consiga, de fato, continuar divulgando a Rede AgroService. Como eu te falei, a gente atingiu uma marca importante desses 110 mil produtores, mas ainda tem um espaço grande para a gente crescer em aquisição de novos produtores. Então as expectativas são da gente conseguir divulgar os serviços através dos nossos parceiros, através do contato direto com o produtor rural, para expandir essa base de produtores que fazem parte do nosso programa. Obrigada, Ivan. Giovana Edwino para o AgroLink.